Bom, meu nome é Vivian, né, eu fiquei responsável pelo plano de trabalho do Neuroclick sobre o desenvolvimento e validade da escala de percepção de risco sobre a COVID-19, orientada por José Neander Abril. Aqui a gente tem um roteiro, basicamente, né, que norteia a minha apresentação, que consiste na introdução dos materiais e métodos utilizados no nosso projeto, bem como os resultados e a discussão. O coronavírus, o COVID-19, é uma doença infecciosa causada pela SARS-CoV-2. A maioria das pessoas adoece, né, em decorrência da COVID e possui sintomas leves a moderados e se recuperam sem necessidade de tratamento especial. No entanto, algumas pessoas, elas desenvolvem um quadro grave e precisam de atendimento médico. E dentro da pandemia da COVID-19 surgiram ali medidas, né, de controle dessa pandemia, né, que consistiam em testes populacionais junto ao distanciamento social como uma das medidas eficazes para controlar essa pandemia, né, visto que esses métodos, eles deviam ser utilizados para retardar ou reduzir a transmissão da COVID para a comunidade, também com o objetivo de desacelerar o ritmo de novos casos e reduzir o pico das infecções na tentativa, né, de não sobrecarregar os sistemas de saúde. Inúmeros desafios vieram a partir da COVID, né, e isso causou impacto, tanto de uma perspectiva individual, né, pensando todos os tipos de medo que as pessoas tiveram, seja do desconhecido, da doença, da morte, do isolamento, da insegurança física, quanto do social, pensando a recessão econômica, a perda de empregos, né, aumento das desigualdades e surge, então, né, a necessidade de se estudar mais sobre a percepção do risco relacionado à COVID e a construção de uma escala nisso. A percepção de risco, ela é conceituada como interpretações e outros julgamentos subjetivos realizados por pessoas sobre a probabilidade da ocorrência de situações negativas, né. A percepção de risco possui dois domínios considerados fundamentais, que é o domínio cognitivo, que se refere, né, à capacidade de conhecimento, de avaliação e de compreensão dos riscos por parte dos indivíduos, e o domínio emocional, que se refere mais à capacidade de reação instintiva através do uso das emoções frente aos riscos, né. E essa percepção de risco, ela possui um caráter dinâmico, pensando, né, a relação entre esses domínios e também a relação entre saúde e risco, né. E nesse caso, a justificativa do nosso trabalho foi o conhecimento advindo do construto da percepção de risco e a sua relevância para a análise da relação entre saúde e risco, especificamente relacionada à COVID-19, né, abarcando aí a literatura, as limitações da literatura brasileira sobre o tema e, principalmente, da relação entre percepção de risco e COVID-19. Então, o objetivo desse trabalho foi desenvolver e analisar evidências de validade e promover normas, né, de uma escala que contemple o tema, e essa escala foi denominada escala de percepção de risco sobre a COVID-19, especificamente é PRC. Nosso estudo foi feito com 758 participantes de todas as cinco regiões do Brasil, com idades variando entre 18 e 87 anos, a amostra com 78,82% do sexo masculino, 61,87% dos participantes com o ensino superior completo. Já para a validade do conteúdo, o estudo consistiu, né, com a participação de seis juízes especialistas, né, para a validação do conteúdo. O procedimento se deu, né, na coleta de dados online pelo Google Forms, a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido e análise desses resultados obtidos a partir dessa coleta. Os instrumentos, né, a escala de percepção de risco, inicialmente, ela possuía 20 itens que possuíam a resposta no estilo Likert, né, em que um equivale a discordo totalmente e quatro a concordo totalmente. E tinha, sim, fatores como domínio cognitivo e emocional estruturantes dessa escala. A análise foi feita, né, a partir do programa R, na versão para Windows. E os critérios foram utilizados, a validade de conteúdo acima de 0,83 e o índice capa de confiabilidade de acima de 0,60. E a análise fatorial, né, o critério foi o valor acima de 0,30 como ponto de corte. E para construir uma apresentação das normas, né, após a análise das possíveis diferenças entre os grupos, foram computados os grupos de normatismo gerais e os específicos. E aqui a gente tem, né, o coeficiente de validade de conteúdo, né, e de acordo com os critérios adotados para o processo, a gente pôde notar que os índices de concordância, tanto do conteúdo quanto o índice de interconfiabilidade, sugeriram que existia uma boa adequação do conteúdo, né, do item para o instrumento que foi elaborado. Ou seja, os 20 itens, eles permaneceram a partir da análise do conteúdo. No entanto, na análise fatorial, né, existiu aí uma exclusão de sete itens, né, o item 13, 4, 6, 8, 9, 13, pois as cargas fatoriais, elas estavam inferiores a 0,30. E os resultados também, né, sobre a variância explicada indicam que os dois fatores selecionados, né, para explicar o construto, que foi o domínio cognitivo e emocional, tiveram boa adaptação, né, dentro da escala. E aí, dentro dessa nova dinâmica da pandemia, né, surgiu, então, a necessidade de compreender as percepções individuais que as pessoas tinham sobre os riscos associados à pandemia e também a relevância dessa análise da relação entre saúde e risco, né, e como ela se apresenta da forma como as pessoas se preocupam e como elas lidam com isso. E aí, com base nos conceitos apresentados e nos resultados desse trabalho, a gente pode inferir que a escala de percepção de risco, ela presidou evidências que tornam possível, né, adequar a adaptação do conceito principal de percepção de risco no contexto da Covid-19. E aqui a gente tem as referências, né, que foram utilizadas para a construção desse slide. E aqui o nosso agradecimento, meu especificamente, né, ao Neuroclick, né, ao PIBIC, pela oportunidade de ampliação de conhecimento, né, de uma dimensão prática, científica, e também a UFBA, né, pela oportunidade aí de ser estudante dessa instituição. Obrigada.